Música Por isso que eu quero falar um pouco sobre nós, quero devaniar um pouco sobre Epitáfio Segunda Timóteo Antes de lermos eu quero falar um pouco sobre a carta de Segunda Timóteo Foi uma carta escrita em 66 depois de Cristo Apóstolo Paulo tem aproximadamente 60 anos de idade E ele escreve uma carta em 1 Timóteo, ele escreve 3 cartas pastorais Carta de 1 Timóteo em 64 depois de Cristo Carta a Tito a 65 depois de Cristo A carta a 2 Timóteo em 66 depois de Cristo A carta a 1 Timóteo a um pastor de 60 anos aconselhando um jovem de 22 anos Que era pastor de uma igreja com aproximadamente 200 mil membros Em Éfeso Éfeso é uma cidade que existia uma das sete maravilhas do mundo antigo Que era o templo da deusa Diana Ela era responsável pela arquitetura Da modelagem do corpo Interessante, quando você abre a sua Bíblia de Atos 1 a Atos 15 Você verá o Senhor trabalhando com poder e maravilhas Mas quando você abre a Bíblia de Atos 15 e Atos 28 Você vai ver o Senhor Deus trabalhando com mudança de cultura A cada mudança de cultura o Senhor nos dá uma arquitetura O Senhor quis mudar a cultura do mundo antediluviano Que existia 5 espécies de homens que morreram antes do dilúvio Na era pós-glacial e no contexto histórico neolítico Deus então dá uma arquitetura a Noé A arquitetura que Noé evidencia a partir da engenharia que ele mesmo tem Faz com que ele salva a humanidade Então ele muda a cultura E o Senhor sempre vem com mudança de cultura Desmistificando uma característica ateísta humanista Gramishiniana Que foi muito relevante na escola de Frankfurt Muito relevante por Jean, por Sartre Por Simone de Beauvoir e por Judith Butler Que traz a característica contundente De toda a movimentação ateísta humanista Sobretudo do movimento feminista A Bíblia não é edificada A partir de uma sociedade patriarcal opressora Que é uma frase de Herbert Marcuse No livro Eros e Civilização, escrito em 55 Não, o apóstolo Paulo não prega para nenhuma cidade patriarcal Éfeso, Coríntios, Tessalônica, Filipenses São cidades matriarcais Sobretudo Éfeso Porque eram cidades que tinham deusas como divindades Em 1 Timóteo, você vai ver o apóstolo Paulo repreendendo mulheres Dizendo, não permita que as mulheres falem em público Não permita que as mulheres que usem tranças tenham autoridade Porque as mulheres pegavam a um vará da prefeitura Para vender o seu corpo como trabalho de promiscuidade Sendo elas ninfetas As que usavam tranças eram cafetinhas Então o apóstolo Paulo diz Não permita que essas mulheres falem em público Mas que elas se edifiquem E após o contato com a edificação Que aí sim, que elas tem autoridade A partir da santificação do Senhor Para exercer edificação Porque como diz Salomão Uma mulher sábia, ela edifica A carta de 1 Timóteo então Já que nesse conteúdo que estamos vivendo é um espirival Não tem nada melhor do que mergulhar nas escrituras A ponto de nascer dentes no seu cérebro Imagina Você já celebrou ao Senhor O meu convite é para que você venha cerebrar Amém? A carta então de 1 Timóteo, para eu finalizar Foi uma carta De um pastor Antigo, experiente Escrevendo para um pastor jovem De 22 anos Quantos aqui tem 22 anos? Quantos aqui estão na casa dos 20? Legal, na casa dos 30 Na casa dos 17, 16, 18, 19 Na casa dos 40 Todos somos jovens A carta de 2 Timóteo Não é uma carta de conselho Não é uma carta mais de um pastor De 60 anos Aconselhando um pastor mais jovem De 22 A carta de 2 Timóteo É um amigo Escrevendo a outro amigo Em um ato de desabafo É no ano em que o apóstolo Paulo morre Antes de morrer Ele falava muito sobre Jesus Então cortaram a língua dele E ele escreveu Com o sangue dos lábios Na parede Vocês podem ter tirado A minha língua Mas Jesus Vocês não tiram do meu coração Antes disso Horas antes disso Ele escreveu Combati um bom combate Acabei minha carreira Guardei a minha fé Espero que o justo juiz Em breve Me coroa Então quero te convidar Para um mergulho profundo E você vai ter a oportunidade De ler um livro Como se fosse um versículo E o Senhor se revelará Amém? Carta de 2 Timóteo Paulo Apóstolo de Cristo Jesus Pela determinação de Deus De acordo com a promessa Da vida que está em Cristo Jesus Atimote O meu filho amado Graça, misericórdia e paz Provenientes de Deus E de Cristo Jesus Nosso Senhor Rendo graças a Deus A quem sirvo Com a consciência limpa Como o serviram meus antepassados Ao lembrar-me constantemente de ti Noite e dia Em minhas fervorosas orações Recordo-me das tuas lágrimas E desejo muito te ver Para que possas encher Meu coração de alegria novamente Da mesma forma Trago na lembrança A sua fé não fingida Que primeiramente Habitou em sua avó Loide E em tua mãe Eunice E estou convicto De que também habita em ti Por esse motivo Uma vez mais Quero encorajar-te Para que reavive o dom De Deus que habita em ti Mediante a imposição Das minhas mãos Porquanto Deus Não nos concedeu Um espírito de covardia Mas de poder De amor E de equilíbrio Assim sendo Não te envergonhes Do testemunho Do nosso Senhor Nem de mim Prisioneiro dele Pelo contrário Participa comigo Dos sofrimentos Pela causa do Evangelho Conforme o poder de Deus Pois ele nos salvou E nos chamou Como uma santa convocação Não em virtude Das nossas obras Mas em função Da sua própria Determinação e graça Esta graça Nos foi otorgada Em Cristo Jesus Desde os tempos eternos E que Nesses dias Se manifestou Pelo aparecimento Do nosso Senhor Jesus Cristo Que aniquilou a morte E trouxe a luz A vida E a imortalidade Por intermédio Do Evangelho Deste Evangelho Sente Timóteo Que todos Que todos Que estão Na província Da Ásia Me abandonaram Até mesmo Fígelo e Emógenes Que o Senhor Conceda misericórdia A casa de Onisíforo Porquanto Muitas vezes Ele me abençoou Com ânimo E não se envergonhou Da minha cadeia Pelo contrário Assim que chegou A Roma Procurou-me Com perseverança Até me encontrar O Senhor Lhe conceda Que naquele dia Se encontre Com as misericórdias Da parte do Senhor Tu bem sabes Quanto o serviço Ele tem me prestado Aqui em Éfeso Ou melhor Em Éfeso Tu portanto Meu filho amado Fortalece-te Na graça Que há em Cristo Jesus O que ouviste De mim Diante de muitas testemunhas Transmite aos homens Fieis e capacitados Afim de que possam Igualmente Discipular a outros Participa Dos meus sofrimentos Timóteo Como bom soldado De Cristo Jesus Timóteo Nenhum soldado Em serviço Permite se envolver Em negócios Dessa vida Civil Por quanto Seu objetivo É agradar Aquele que o recrutou Para a guerra Da mesma forma Nenhum atleta É coroado Como vencedor Se não competir De acordo Com o regulamento O lavrador Que trabalha Arduamente Deve ser o primeiro A participar Dos frutos Da colheita Pensa bem Sobre o que estou Te afirmando Timóteo Pois o Senhor Te fará Compreender a tudo Recorda-te De Jesus Cristo Ressurreto entre os mortos Decidente de Davi Segundo o meu evangelho Pelo qual sofro A ponto de ser preso Como criminoso Mas a palavra Do Senhor Deus Não está algemada Por esse motivo Suporto todas as aflições Por amor dos eleitos Para que também Eles alcancem A salvação Que está em Cristo Jesus Com a glória eterna Esta palavra Esta palavra é absolutamente Digno de crédito Se morremos com ele Da mesma forma Com ele Viveremos Se perseveramos Com ele Igualmente reinaremos E se o negarmos Ele também Nos negará Mas se formos Infiéis Ele entretanto Permanece fiel Pois não pode Negar a si mesmo Continua a lembrar Sobre essas orientações A todos Na igreja Em Éfes O Timóteo Advertindo-os Solenemente Na presença de Deus Para que não se envolvam Em discussões Acerca de teorias vazias Isso não produz Nada de bom E serve Tão somente Para perverter Os ouvidos Procura isto sim Apresentar-te Aprovado Diante de Deus Como obreiro Que não tem Do que se vergonhar E que maneja Corretamente A palavra da verdade Evita pois As conversas Inúteis Timóteo Profanas Porquanto Os que agem assim Promovem ainda mais A impiedade E tais palavras Se alastrarão Como câncer Entre estes Estão Emineu E Fileto Eles se desviaram Da verdade Proclamando Que a ressurreição Já havia acontecido E isso corrompeu A fé de alguns Contudo O firme fundamento De Deus Permanece inabalável E autêntico Com esse zelo O Senhor Conhece os seus E aparta-te Da injustiça Os que Confessam O nome do Senhor Numa grande casa Ó Timóteo Há vasos Não somente De ouro De prata Mas também De madeira E de barro Alguns para Nobres finalidades Outros para Fins desonrosos Se alguém Se purificar Deste pecado Será como Vaso de honra Santificado Útil para o Senhor E preparado Para todo Bom serviço Foge igualmente Das paixões Malignas Da juventude E segue A justiça A fé O amor A paz E comunhão Com os que Involcam O Senhor Com o coração Puro E rejeita As questões Sensatas Improdutivas Timóteo Sabendo que Geram Apenas Discussões Ao servo Do Senhor Não convém Discutir Mas sim Ser amável Com todos Capacitados Para ensinar E pacientes Devem saber Corrigir com Mancidão Os que lhe opõem Na expectativa De que Deus Lhe conceda Arrependimento Conduzindo-os Ao pleno Conhecimento Da verdade Para que Dessa maneira Timóteo Retorne ao Bom senso E livre-se Das armadilhas Do diabo Que os capturou Afim de Agirem Conforme a sua Vontade Sabe porém Isso Timóteo Os últimos dias Sobrevirão Tempos terríveis Os homens Amarão a si Mesmo Serão ainda Mais gananciosos Serão arrogantes Presunçosos Blasfêmos Desrespeitosos Aos pais Ingratos E ímpios Sem amor Incapazes De perdoar Caluniadores Sem domínio próprio Cruéis Inimigos do bem Serão traidores Inconscientes Inconsequentes Orgulhosos Mais amigos Dos prazeres Do que amigos De Deus Com aparência De piedade Todavia Negando o seu Real poder Afarça-te Portanto Deixe também Timóteo Porquanto São pessoas Que se intrometem Pelas casas E conquistam Mulheres Insensatas Sobrecarregadas De pecados As quais Se deixam Levar Por toda Espécie De desejos Elas Estão Sempre Aprendendo Mas Jamais Conseguem Chegar Ao conhecimento Da verdade É a semelhança De Janes E Jambres Que se colocaram Contra Moisés Esses Também Se opõem A verdade São homens Que tiveram Suas mentes Corrompidas São Reprovados Na fé Contudo Não irão longe Pois como No caso Daqueles opositores A insensatez Que lhe é Própria Se manifestará Claramente A todos Tu porém Tem seguido Atentamente As minhas Teorias Minha teologia Em meu ensinamento Procedimento Propósitos Fé Paciência Amor E perseverança Observado Minhas perseguições E minhas aflições Quando sofri Antioquia E Cone Listra Quantas perseguições Suportei Timóteo Contudo De todas O Senhor Me livrou De fato Todas as pessoas Que almejam viver Piedosamente Cristo Jesus Serão perseguidas Todavia Os perversos Impositores Andarão de mal A pior Enganando E sendo enganado Tu no entanto Permanece no ensino Que recebeste Sobre o qual Tens plena convicção Sabendo perfeitamente De que tens O que tens aprendido Porque desde a sua infância Timóteo Sabe as sagradas letras Que tem o poder De fazeste sábio Para a salvação Por intermédio Da fé em Cristo Jesus Toda a escritura Inspirada por Deus E proveitosa Para ministrar a verdade Para repreender o mal Para corrigir os erros E para ensinar A maneira certa de viver Afim de que todo homem de Deus Tenha capacidade Pleno preparo Para realizar Todas as boas ações Eu te encorajo Solenemente Timóteo Na presença de Deus E de Cristo Jesus Que há de julgar Vivos e mortos Por ocasião Da sua manifestação pessoal Mediante o seu reino Prega a palavra Timóteo Insiste a tempo E a fora de tempo Aconselha Repreende Encoraja Com toda paciência E sã doutrina Por quanto Chegará o tempo Em que não suportarão O santo ensino Ao contrário Sentindo coceira nos ouvidos Reunirão mestres Para si mesmos De acordo com as suas Próprias vontades Tais pessoas Se recusarão A dar ouvidos A verdade Voltando-se Para os mitos Tu no entanto Se equilibrado Em tudo Suporta os sofrimentos Faz a obra De um evangelista E cumpre o teu ministério Timóteo Quanto a mim Já estou sendo derramado Como vinho Na oferta de libação O momento da minha partida Se aproxima Pois combati Um bom combate Completei minha carreira E guardei a minha fé Agora me está reservada A coroa da justiça Que o Senhor Justo juiz Me concederá naquele dia E não somente a mim Mas certamente a todos Que amarem a sua vinda Procura vir ao meu encontro O mais depressa possível O Timóteo Porquanto Demas Havendo amado Mais um mundo secular Me abandonou E foi para Tessalônica Crescente Foi para Galácia Tito para Damácia Somente Lucas está comigo Toma Marcos E traz-me contigo Pois ele me é De grande auxílio Para o ministério Mandei Tico E para Éfeso Quando vieres Traz-me a capa Que deixou E entrou Na casa de Carpo E os livros Principalmente os pergaminhos Alexandre que trabalha Com bronze Prejudicou-me severamente O Senhor com certeza Lhe retribuirá Conforme as suas atitudes Tenha muita cautela Com ele Pois se opôs fortemente As nossas palavras Na minha primeira defesa Timóteo Ninguém se fez presente Para me ajudar Pelo contrário Todos me desampararam Contudo Que isso não lhe seja Imputado em juízo Todavia O Senhor permaneceu Ao meu lado E me abençoou Com forças Para que por meu intermédio A mensagem Fosse plenamente Proclamada E todos Os que não são judeus Me ouviram E eu fui livrado Da boca do leão Assim O Senhor me livrará Também de toda A obra maligna Me conduzirá Salvo para o seu reino Celestial A ele seja Glória Para tudo Sempre Amém Saúde a Prisca E a Áquila E a casa De Dionesífano Erasto Permaneceu em Corinto Mas deixei Trófimo O enfermo Em Mileto A pressa Em me ver Antes que venha o inverno Eu, Bolo, Prudêncio Lino, Cláudio E todos os irmãos Te envio fraternais Saudações O Senhor Seja com teu espírito A graça Seja Com todos Vós Na configuração Extraordinária Do amor eloquente Do apóstolo Paulo A Cristo Jesus Ele desabafa Com seus novos Filhos na fé Mas tem um filho Que ele cuidou Desde quando ele Era um zigoto espiritual Um feto espiritual O apóstolo Paulo Acompanhando O seu progresso Existencial E ministerial Ele tem Um coração aberto Ele que simbolizava A geração passada Agora se conecta Com o jovem Que na primeira carta Tinha 22 anos Em 64 depois de Cristo Mas nessa carta Timóteo tem 24 anos O apóstolo Paulo Ele é relevante Ele começa na carta Falando sobre detalhes Específicos Sobre encorajamento E a fidelidade E ele começa A ovacionar Algumas pessoas O interessante É que no versículo No versículo 16 Do capítulo 1 O apóstolo Paulo Ele lembra De um nome Segundo Timóteo 16 1 diz assim Que o Senhor Conceda misericórdia A casa de Onesífero Porque muitas vezes Ele me recriou E não se envergonhou Das minhas cadeias Quem foi Onesífero? O apóstolo Paulo Ele é contundente Na arte de relembrar nomes De pessoas Que não tinham Um ministério relevante Como o dele Mas eram simplesmente Companheiros de jornada Sabe quem foi Onesífero? Onesífero foi um Companheiro de cadeia Um homem Enquanto o apóstolo Paulo Sofria de forma contundente Ele fazia o apóstolo Paulo Dar boas gargalhadas Onesífero Era aquele que A psicologia chama De pessoa fonte Você sabe que No contexto existencial Sociológico Existem pessoas fontes Existem piratas E pessoas tóxicas Pessoas fontes São aquelas que você chega A tempo e fora de tempo Ela sempre vai te trazer Uma palavra digna De vida eterna Pessoas piratas São aquelas que chegam Até você E roubam os tesouros Da sua alma E te saqueiam Elas te sequestram De si mesmo E há pessoas Que são tóxicas Aquelas pessoas Que o microcontato Parece que convocou O inferno Para a alma Mas Onesífero Era o que o apóstolo Paulo chamava De refrigério Interessante Na parte C Do versículo Porque muitas vezes Ele me recriou A palavra recriar Ela vem do grego E no grego Se chama Nepsuxen Significa literalmente Refrigerar Imagina Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? Enquanto eu estou na cadeia Quando Onesífero Chegava Ele refrigerava A ambiciência De constrangimento O contato com ele Me refazia Na minha cadeia E Paulo diz Diga a Onesífero Que eu estou clamando Para que o Senhor Tenha misericórdia De sua casa O ministério do apóstolo Paulo foi tão relevante Que ele teve Uma característica Muito bela Ele ganhou 90% do mundo antigo O apóstolo Paulo foi um cara Tão sensacional Que ele teve Relevâncias De ter contato Com bárbaros Ele teve contato Com a filosofia grega Por exemplo Quando ele cita Tudo me é listo Mas nem tudo me convém Não é um versículo bíblico É a citação De um filósofo Chamado Epicúrio Tudo me é listo Mas nem tudo me convém Ele tinha uma consciência Relevante Sobre o que desenvolvia A mentalidade jurídica Existencial Filosófica E sociológica Da época dele E quando ele fala agora Como um ato de desabafo Para Timóteo Ele não tem medo De mostrar Suas cavernas na alma Ele não tem medo De se expressar E dizer Meu filho Não deixe de desenvolver O dom que há em ti Que foi manifestado Sobre a sua vida Com a imposição Das minhas mãos Ou seja Nunca se esqueça Das suas raízes Porque Salomão Diz assim Cara O homem que não se lembra Da sua história Que não honra As suas raízes Não é digno De viver O apóstolo Paulo Traz uma realidade Tão relevante Para Timóteo Que ele começa a falar Sobre Sobre as conversas Que geram abismos Interiores Que convocam o homem Para tocar em abismos Que parecem portas E cara Se entrar nesses abismos Que parecem portas Inevitavelmente Você vai se perder De si Mesmo E ele começa a falar Cuidado com as fábulas Cuidado com as críticas Cuidado com as contendas Porque um servo de Deus A um servo de Deus Não convém discutir Cuidado com as teorias vazias Mano O apóstolo Paulo escreve A carta a Éfeso O útero intelectual De uma civilização matriarcal E ele começa a trazer Características éticas Já parou para pensar Que todas as cartas de Paulo São extremamente éticas Todas Ele fala sobre O comportamento do corpo O que é a carta De 2 Timóteo Como Você jovem Deve se relacionar Com Deus Dentro da comunidade De fé A partir do Espírito Se divorciando Da carne Ou seja Sendo literalmente Que o próprio apóstolo Paulo fala em 1 Timóteo Timóteo Separe homens Que não sejam dados a vinho Que sejam irrepreensíveis Maridos de uma só mulher E que eles sejam os bispos Na tradução original Fala sobre presbíteros Sabe o que são presbíteros? Os mais velhos Separe homens Que não sejam Dados a vinho Ou seja Que não se embriaguem Que sejam sóbrios Lá na frente No versículo 20 Do capítulo 2 Ele fala algo Relevantíssimo E aqui é inevitável Não lembrar conteúdos históricos Ele diz Numa grande casa Há vasos Não somente De ouro e de prata Mas também De madeira e barro Alguns Para novas finalidades Outros Para fins Desonrosos Provavelmente Aqui em Santa Catarina Tenha Essas casas De senhores feudais Ou de senhores de engenho Casas da época Do Brasil colônia Ou Brasil império Ou Brasil Pós-colonial Ou pós-império Casas com mais de 200 anos Nessas casas Você sabe que as privadas Eram vasos Quantos sabiam disso? Nessas casas Vasos de prata Era para receber os nobres Nunca os servos Os servos se alimentavam Em vasilhas Feitas por eles mesmos Nos terreiros deles Geralmente os escravos Se relacionavam assim Inclusive Quando os navios negreiros Trouxeram escravos Que quando eles moravam na África Eles eram nobres E até reis De tribos nômades Mas quando os caras Entram em navios negreiros Padres jesuítas Catequismos negros Que vieram povoar ao Brasil Houve então uma fusão Da cultura afrodescendente Com o cristianismo romanizado Chegou no Brasil Caracterizado como Candomblé Uma cultura afrodescendente Tão contundente Que impactou toda a cultura Em Salvador Por exemplo Você desembarca em Salvador Você percebe que O quanto uma cultura De uma etnia De um povo específico Impactou toda uma sociedade Aqui Na hipermodernidade Ainda trazendo frutos Daquela cultura específica O apóstolo Paulo Ele diz Nessas casas Numa grande casa Ou seja Que tinha um grande senhor Não há somente vasos de prata E de honra Para fins honrosos Deshonrosos Esses vasos de prata E de honra Significa aqueles Que apenas os nobres tocarão Esses vasos Eram geralmente Para servir banquetes A alta sociedade E ele diz Há também vasos Para fins deshonrosos E ele está sendo literal Os vasos Para fins deshonrosos Eram o que os nossos avós Chamavam de pinicos Para depositar o pior Que sai do corpo As substâncias fisiológicas Que é o resto Expelido pelo corpo Saudável Então numa casa Aqueles que vão trazer Características relevantes Timóteo Colam com esses caras Mas cuidado com aqueles Que só expressam O pior do corpo E que trazem à tona Só o que promove Fins deshonrosos A convocação Do apóstolo Paulo A Timóteo Na carta de 2 Timóteo É Valorize O que é eterno Meu filho Valorize O que alimenta O teu coração A partir de Cristo Meu filho E lá na frente Como um homem Que de fato Gerou um filho homem Ele desabafa a cara Com inconfundíveis Complexidades Versículo 6 Do capítulo 4 Ele diz Quanto a mim Timóteo Já estou sendo derramado Como vinho na oferta Da libação O momento da minha partida Se aproxima Combati um bom combate Completei minha carreira E guardei a minha fé Agora me está reservada A coroa da justiça No qual o Senhor Justo juiz Me considerar naquele dia E não somente a mim Mas certamente a todos Que amarem a sua vinda Aí ele diz Procura vir ao meu encontro O mais depressa possível Timóteo Porquanto Demas Havendo amado o mundo presente Me abandonou E foi para Tessalônica Crescente foi para Galáxia Tito para Damás Somente Lucas está comigo Toma a Marcos E traz-lhe contigo Pois me é muito De um grande auxílio Para o ministério Versículo 16 diz Na minha primeira defesa Ninguém se fez presente Para me ajudar Pelo contrário Todos me desampararam Olha para mim Irmãos O apóstolo Paulo Obviamente é um modelo De cristão Ele foi o cristão Mais erudito De todo o mundo Mesopotâmico Você sabe que ele escreveu Noventa cartas Segundo Tácito Pleno Jovem Os Zébos de Cesareia Das noventa cartas Que Paulo escreve Apenas treze foram escritas No canono Por causa do concílio de Niceia Em trezentos e E vinte e cinco Depois de Cristo Concílio de Calcedônia Trezentos e noventa E um depois de Cristo Onde eles se falavam Sobre a pessoa Teontrópica de Jesus Cristo A personalidade divina De Jesus Cristo E a personalidade Humana de Jesus Cristo E nesses concílios Sobretudo no concílio De Calcedônia Quatrocentos e noventa E um depois de Cristo Os caras trouxeram As treze cartas Paulinas Como fundamento Vétero testamentário Ou seja Perdão Neotestamentário Do novo testamento Quando isso rola Brother É evidenciado então A humanidade Do maior missionário Transcultural Da história Quem? O homem que ganhou O mundo todo Mas que acabou A vida sozinho Porque não construiu Família Ele diz Todos me abandonaram Apóstolo Paulo É um modelo De vida missionária De homem de Deus O homem que conquistou Os céus O homem que quando O Espírito veio sobre ele E quando Jesus o convenceu Interessante Paulo Quando era Saulo Ele era tão erudito Que era fariseu Dos fariseus Era um homem tão eloquente Que o cara era Da genealogia Do rei Saúl Por isso que seu nome Era Saulo Era um cara tão erudito Tão eloquente Que era da escola De Gamaliel Ele não era fariseu Ele era fariseu Dos fariseus Para ser fariseu Dos fariseus Tinha que ter uma graduação Na escola de Gamaliel E um pós-dóctor Com carimbo Do imperador romano Ele era cabuloso Brother Santa Catarina Cabuloso Não é palavrão Não né Então ele era Cabuloso Brother Ele disse Depois que eu encontrei O Senhor Tudo que eu adquiri Até aqui Considero como escória Estou indo Para Jerusalém Sabendo que Cadeias e prisões Me esperam E vou disposto A morrer Porque estou sendo Guiado Pelo Espírito Ele ousa Em dizer Segundo Timóteo Que o evangelho Que ele prega É dele Jesus crucificado Morto Tenho citado Segundo o meu Evangelho Tipo Santificação Não é para quem Aceita Jesus Santificação É para quem Assume Jesus E o apóstolo Paulo ensinou isso A Timóteo Por que Que é o epitáfio Dele Porque foi o último livro Que ele escreveu Antes de morrer Aqui você vê Uma sensibilidade humana De um apóstolo Que ganhou o mundo inteiro Mas Passou a vida toda Contando com Pouquíssimas pessoas Porque o trabalho De todos É feito por Dois Três Quatro O trabalho De todos Foi pago Só por um Esses caras São os profetas Sem nome E os heróis Sem medalha Interessante A sensibilidade Que eu quero deixar Na fundamentação Dessa palavra É Valorize Irmãos Assuntos eternos Interessante Eu sempre preguei O Evangelho Eu me converti Aos oito anos De idade E eu tive Um ensinamento Pseudo militar Na fé Eu me converti Fui direto Para uma assembleia De Deus Com oito anos Fui ensinada A ler a Bíblia Toda de joelho De dois em dois anos De oito aos dez Dez aos doze Doze aos catorze Catorze aos dezesseis Dezesseis aos dezoito Dezoito aos vinte Dos vinte aos vinte Um em três vezes Vinte e dois A vinte e três Em três vezes E hoje Não interessa A idade que eu tenho Mas eu tive Um ensinamento Militar mesmo Na fé Eu tive experiências Que me marcaram Profundamente Aí chega em mim Uma Sensibilidade O plano A De Deus Para o homem É domínio Não é salvar Quando Deus fez Adão Ele disse Adão domine sobre as aves Dos céus Sobre os peixes do mar Sobre os animais da terra O plano A De Deus Para o homem É domínio Porque quando eu domino A partir do Senhor Essa micro e macro geografia É o jardim dele De fato De fato é Por que que Eu tenho muita facilidade Para trocar ideia Com movimentos sociais E com a galera de humanas Porque eu domino E eu não substituí A revelação Pelo conhecimento Sabe o que expulsou Adão Do Éden? Adão via Deus De forma visível Adão ouvia Deus De forma audível Adão tocava em Deus De forma física E isso se chama Revelação Sim ou não? Sim Adão só foi expulso Porque ele trocou A revelação Pelo conhecimento O conhecimento Que Adão tocou O expulsou Do jardim Eu nunca Substituí Revelação Por conhecimento Quando o conhecimento Começou a rivalizar Com minha fé Eu considerei Conhecimento Escória E nas minhas reflexões Eu me formei recentemente Em uma pós-graduação Em filosofia contemporânea Aí escrevi um artigo científico A tese Dos homens mais loucos Do mundo Homens que tinham características Inclusive De psicopatia Homens que tiveram Uma vida social Completamente Embriagada Esses caras Eles eram Deficientes Na vida existencial Sexual Por exemplo Sabe que Freud Diz assim O único momento Em que um animal racional Se transforma Em um animal irracional É quando esse homem Se encontra Em estado de libido Um homem em estado de libido É o único momento Em que um animal racional Se transforma Em um animal irracional É como se tivesse Aberta a porta De um hospício E a teoria Dos loucos Mais famosos do mundo Se tornasse A matéria principal Das melhores escolas E universidades Da nossa nação Só cara louco Pela fisiologia Aí você pega Toda essa característica Ateísta humanista Bate ela E bebe A minha geração Está dentro Overdose Daquilo que não consegue Dominar Porque o conhecimento Violentou A pureza na alma Da vida De muitos caras Então minhas experiências Com Deus Me marcaram muito Eu me lembro Que em 2006 Eu quero te contar Uma história Sobrenatural mesmo Em 2006 Eu vivi Uma experiência Gloriosa Com o Eterno Eu sempre finalizei Acampamentos Da minha igreja Eu congregava Numa igreja Que tinha 7 mil membros Eu liderava 500 mil homens Que era o meu grupo Discipulado Minha geração E nós éramos 3 mil jovens Eu sempre era Último a pregar Só que eu sempre Fui muito pentecostal Na minha adolescência Muito Muito Se fosse naquela época Eu falava Queridos Nesta noite Nesta tarde Me perdoem Eu quero te dizer Eu era de jeito E tinha que ter um quê? Um sotaque nordestino Nesta noite É verdade Era poderoso Falar assim na época E aí eu entrei No acampamento Escuta essa história E eu fui Último a pregar Era 6 horas da tarde 18 horas Foi a primeira vez Que eu entrei dentro De um auditório E o auditório Estava 100% Arrebatado 100% Nós éramos 500 jovens Nessa ocasião Um auditório Como esse A tinha uma senhora Estava densa Pesada Assim Da glória de Deus A galera Estava caída Desde as 14 horas Da tarde Não teve almoço Porque Do café da manhã Eles continuaram A glória do Senhor Veio e foi glorioso Quando eu fui pregar A tarde Foi a primeira vez Que eu cheguei Num ambiente Onde eu senti A glória de Deus 100% Dominando Essa geografia Aí eu fui pegar O microfone Para ousar Interromper O mover Para eu pregar Porque é óbvio Que todo mundo Queria me ouvir Quando eu fui pegar No microfone O ministro Que estava caído Desde as 16 horas Ele estava durinho Assim Ele levantou durinho Assim Diante de Deus Foi a primeira vez Na minha vida Que eu vi um ser humano 100% possuído Pelo Espírito Santo 100% Eu compreendo Que era de fato Um rosto glorificado Ele olhou dentro Dos meus olhos Era impossível Olhar para os olhos dele Ele pegou na minha mão Cara Ele falou 40 minutos De línguas espirituais Que eu nunca ouvi Na minha vida Depois que ele falou Eu caí Puf Ele caiu Puf Eu passei as próximas 24 horas De línguas espirituais Sem parar Sem parar Acabou o acampamento Fui para a minha casa Fiquei em estado De seriedade profunda Diante de Deus Eu nunca mais saí desse estado Fui almoçar com minha mãe Um senhor bate palma Na porta da minha casa Ele disse Mora um rapaz moreno aí Mora Gilberto Eu saí Quando saí Ele falou assim Jovem O senhor manda eu traduzir O que ele falou Em mistério Com você ontem Aí falou Quando ele falou Eu caí Puf Minha mãe saiu gritando Meu filho morreu 2006 Outubro de 2017 11 anos se passaram Estou no meu apartamento Em Brasília Estudando Escrevendo um livro Meu interfone toca Pois não Jovem Uma senhorinha O senhor manda eu te relembrar As alianças Que ele formou Na sua vida No fim da sua adolescência E falou Exatamente O que ele e o senhorzinho Falaram pra mim Há 11 anos atrás Só que eu não caí Eu fiquei aqui Desliguei o telefone E saí correndo Pra ver quem era Era uma senhorinha mesmo Dos panfletinhos Jesus te ama ainda Sacou? Aí eu Comecei a relembrar Eu devolvi a minha memória O que De fato Foi arquivado Como esperança No jardim Da minha existência Quando eu me converti Cara Foi uma das Coisas mais lindas Que eu tinha vivido Porque minha mãe Não estava comigo Nessa época Quando eu tinha 6 anos Eu pensava que maconha Era um perfume Porque todo mundo Do lote onde eu vivia Tinha cheiro de maconha Eu estava indo Para o prézinho Eu ia sozinho Para o prézinho E quando eu estava saindo Do lote da minha casa Encontrei uma bochinha De maconha Uma criança de 6 anos Que pensa que maconha É perfume Encontra uma bochinha De maconha É uma eureca Eureca Abri e falei Rapaz Perfume E pensei Como é que eu vou fazer Para exalar o cheiro máximo Vou molhar Esfreguei a maconha Esfreguei no corpo Fui para a escola Para o prézinho Quando eu cheguei na escola A tiazinha olhou para mim E falou A tia da portaria Que sempre me abraçava Me empurrou e falou Ué menino Oi tia Estou cheiroso Não estou? Aí ela foi Conversou com o coordenador pedagógico Ele foi conversar Com a minha professora Quando eu fui conversar Com a minha professora A minha professora Estava com o braço cruzado Batendo a perna Ele olhou para mim E falou Você está fumando maconha rapaz? Eu falei Fumando não estou não Tia Mas passei no pescoço Aí tirei Eu falei Eu vi que ela estava brigando Comigo sério Eu falei assim Mas isso aqui não é perfume não Tia? Ué como assim? Ela baixou Isso é terapêutico Ou melhor Isso é pedagógico Ela baixou Ficou na mesma estatura Ficou na mesma estatura Que a criança E falou Como assim? Aí eu falei para ela Tia Na minha casa No lote onde eu moro Todo mundo tem cheiro disso aqui Isso aqui não é perfume não? Ela me levou para a sala De coordenação pedagógica Me ensinou tudo Sobre plantas alucinógenas Sobre drogas E sobre sexo Tudo Seis anos de idade Não sei se você já leu Sobre Piaget Vigodes Skinner Freud Valo E um Os pais da pedagogia Mas sobretudo Piaget Ele diz assim Uma criança que cresce na rua Dos 0 aos 6 anos Terá a mentalidade De um ser humano De 21 anos A idade mental Não corresponderá A idade biológica E Piaget diz assim Imagine qual é a idade Biológica Ou melhor A idade mental Desse sujeito Aos 18 anos Piaget diz Será um velho caquético Porque As universidades Promovem conhecimento As provas Medem informações Mas só o sofrimento Forma humanos Toda criança Quer ser homem Cara Todo homem Quer ser rei Todo rei Quer ser Deus Só Deus Quer ser criança Durante muitos anos Os homens Que quiseram olhar Para os outros homens De cima para baixo Deus foi o único Que desceu do céu Veio para a terra E começou a olhar Para os homens De baixo para cima O único momento Que o Senhor Olhou para os homens De cima para baixo Foi quando esteve Pendurado numa cruz Isso devolveu ao Senhor Humanidade Ou melhor O Senhor Devolveu à humanidade Humanidade Porque para que o Senhor Gere em nós Coletividade do corpo Ou se tu Precisa se esvaziar De tu Para que eu Caia bem em ti Para que sejamos nós Eu preciso me esvaziar De mim Para que tu Caia em mim Para que sejamos nós Para quando nos Buscarmos com o corpo Na pluralidade Nós buscarmos a Deus Que é um Pai Nosso Me levou para a sala De coordenação pedagógica Cheguei lá Me senti abandonado Eu tive a sensação De abandono Seis anos de idade A chave rodou Meu Deus Eu estou abandonado Cadê sua mãe menino? Minha mãe ainda não está aqui Ela está dormindo Eu acho Eu estou virado E eu acordei Dois horas da manhã Para ir para o aeroporto Porque eram Três horas de viagem Da serra Do Rio de Janeiro Até o aeroporto Ministrei hoje de manhã E estou ministrando aqui Como se estivesse descansado Coisa de negão Você não vai entender isso Irmão Minha mãe foi medinga Até os nove anos Meu pai foi do comando vermelho Meu pai foi assassinado Quando eu tinha três anos Quando meu pai faleceu Minha mãe começou a traficar drogas Para criar nós três Minha mãe foi presa Infelizmente Minha mãe foi presa Em 91 Por tráfico internacional De drogas E formação de quadrilha Minha mãe ficou presa De 91 Até 2014 Eu cresci Com minha mãe presa Visitei minha mãe No presídio Semanalmente Cansei de ir No lixo Da feira Para pegar fruta Para levar Para minhas irmãs Para minhas meninas E ir no lixo Do açougue Para pegar carne Para minha avó Colocar no feijão Para cuidar Das minhas meninas Graxei sapato Trabalhei na feira Fui chapeiro A professora Falou para mim Aquele dia Enxuguei a lágrima Rapaz Eu enxuguei a lágrima Ela falou assim A vida Não terá misericórdia De você Então você não pode chorar Assim não Seis anos Ela falou assim Você vai estudar E você vai ser Um grande homem Está ouvindo Gilberto? Estou tia E você vai Amar a sua mãe Você vai estudar Para devolver a honra Para a sua mãe Está ouvindo? Estou tia Enxuguei a lágrima Minha mãe se converteu Em 92 Uma senhora faleceu Em 87 No dia do velório Essa mulher ressuscitou Essa mulher pregou E conquistou O coração da minha mãe Minha mãe ganhou Mais de 280 Mães de santos No presídio Eu aprendi Mais sobre Jesus Cristo No colo da minha mãe Do que nos lábios Dos pregadores De todos Os pregadores do Brasil E ela está ali Fica em pé Por gentileza Minha Rosa Aplausos Aplausos Uau! Eu não esperava Essa reação não Mas aproveitando Que a senhora chegou Minha Rosa Eu quero dizer Publicamente Que a senhora É a mulher mais nobre Que eu já conheci Sem dúvidas Eu louvo a Deus Porque a sua fé Formou o homem que sou Eu sou grato ao Senhor Porque eu sou fruto Do seu ventre Só sou o homem que sou Porque eu herdei O seu código genético Eu amo a sua vida E a senhora Me ensinou Que o amor É mais poderoso Que a morte Eu louvo ao Senhor Por sua jornada Estava conversando Com a Daiane Sentado ali Ela perguntando muito Sobre minha vida Particular E é minha amiga Então tem autoridade Para perguntar sobre isso E eu falei para ela Cara Eu quero compartilhar Para vocês Quantos aqui Querem se casar? Pode levantar a mão Então Pode abaixar Quer se casar, irmão? Quer se casar, irmão? Já amou O primeiro homem Que o Senhor colocou Na sua vida O Senhor Seu pai? Já se arrumou Para ele? Já deu a ele O gosto de falar De ele falar Essa é minha filha Como você quer Que o Senhor te dê O segundo homem Se você não está amando Nem honrando O primeiro homem Que o Senhor colocou Na sua vida Para você cuidar E você, brother? Quer uma esposa? Uma varoa? Uma Rebeca? Sei lá Como é que você fala? Quer, irmão? Então Já amou A primeira mulher Que o Senhor te deu Para você cuidar? Já deu um buquê De rosas Para a sua mãe? Já levou A sua mãe Para o cinema? Já deu O seu cartão De crédito E falou Mãe Pega Como você quer Ir para a fase 2, querido? Se você está sendo Reprovado Na fase 1 Como você quer Ir para a fase 2 Se você for Para a fase 2 Com dívida Na fase 1 Saiba Você irá para a fase 2 Divorciado E para fundamentar mais O que estou falando O texto sério diz Honre o seu pai E sua mãe Para que os seus dias Na terra Sejam prolongados Se você se casar Com dívida Na fase 1 Saiba O seu cônjuge Será um viúvo Porque você está Fazendo o possível Para você não ser feliz No seu matrimônio Enquanto você é solteiro Ensinamentos do apóstolo Paulo A segunda Timóteo Guarda o teu coração Permaneça Que a mesma unção Que a sua avó Loide E que sua mãe Eunice Paulo diz Eu tenho certeza Que também habita em ti Ele fala sobre Unção multigeracional Versículo 21 O penúltimo Versículo do livro Diz assim A pressa te vira Ao meu encontro Timóteo Antes Que venha O inverno O que são invernos? Invernos são estações do ano Onde a noite é mais longa No inverno No inverno Dificilmente você vai ter o calor Que vai te aquecer É no inverno Que dois corpos juntos De um marido e de um esposo Se aquecem E obviamente Aquilo gera poesias De inconfundíveis complexidades A ponto de gerar amor O inverno É o que proporciona A humanidade Os companheiros de vale E saiba O crescimento Está nos vales Já parou pensar Que o homem Que poderia segurar O universo Na palma das mãos Abre o mundo Dessa glória Para navegar No ventre De uma virgem Já parou pensar Que ele não nasceu Num berço esplêndido Que ele não foi Filho de uma pátria Mãe gentil Mas ele foi Tão gentil Que deixou para nós A principal característica De sua existencialidade Ele deixou A consolação O Espírito Santo E ele diz Quando ele vai para a glória Ele diz Eu vou para o Pai Mas deixarei com vocês O Espírito Santo Que é o Espírito de Consolação Ele fala sobre invernos E todos nós Passamos por invernos E obviamente O inverno daqui do sul É muito mais intenso Do que o inverno Do centro-oeste De Brasília Onde eu moro O fato é que Inverno São invernos Mas quando você vê Invernos Nas escrituras Significa Temporadas de luto Paulo está dizendo Venha me visitar Timóteo Antes que eu morra Qual então o epitáfio Do apóstolo Paulo É uma carta De esperança Segundo Timóteo É uma carta De esperança É Combati um bom combate Acabei minha carreira E guardei a minha fé Espero que o justo Juiz em breve Me coroa Ele desabafa Na carta E ele tem obviamente Devolução E essa carta Ela foi lida toda Com a intenção divina Nesse acampamento Porque era exatamente assim Que Timóteo Leu a carta A toda a igreja de Éfeso Sem pausas A sua vida não pode ter Uma pausa Sabe eu tive um sonho Eu tive vários sonhos Mas tive um sonho Que me marcou copiosamente Olha que isso é incrível Eu sonho que tinha um zíper Na minha cabeça E eu abri o zíper Minha carne se abria Eu tirava a minha alma Sentava a minha alma Tirava o meu espírito Sentava o meu espírito Fechava o zíper E conversava comigo mesmo Dá um curta-metragem Doido No sonho O meu espírito falava pra mim Se você não priorizar Se você não priorizar Sua fragrância de noiva Você nunca vai ser feliz Vigia Gilberto Falava pra mim Meu espírito falava pra mim E a minha alma Que é a simbologia Dos meus sentimentos Se você não for sensível Se você não valorizar Seus sentimentos Você vai definhar Você nunca vai ser feliz E eu era carne E eu falava Que nada meu irmão Eu quero é pegar todas Eu quero é curtir todas Eu quero não sei o que todas O espírito e a minha alma Davam as mãos E começavam a interceder por mim Que era a carne Aquilo me constrangia O meu espírito e a minha alma Me constrangiam Porque eles valorizavam Assuntos eternos E quando eu pegava na mão Do meu espírito e da minha alma Quando nos tornávamos Um em um ciclo de três Eles entravam em mim E eu acordei E o Senhor falou pra mim Confiadamente Uma árvore boa Ela sempre vai dar bons frutos E mesmo que ela queira Dar maus frutos Ela nunca vai dar Porque a raiz dela É uma árvore Que promove bons frutos E o Senhor falou pra mim Por mais que você queira Viver na carne O seu espírito Vai constranger a sua alma E ambos te constrangerão Você será discipulado Pelo grito da sua alma Eu quero finalizar com isso Os órgãos vitais Não são os órgãos Que você vê Os órgãos vitais São os órgãos Que você não vê Se você pegar uma agulha E furar os meus olhos Inevitavelmente Eu vou me tornar um cego Mas é possível O meu corpo Continuar produzindo vida Ou é possível Tudo isso Produzir fotossíntese Independente Se eu enxergo ou não É possível ser vivo Cego Sim ou não? Sim Se você passar as suas unhas No maior órgão do seu corpo Que é a pele humana No máximo que pode acontecer É você ter um alívio Mas se você abrir minha caixa Craniana E passar as mesmas unhas Que você passou No maior órgão do corpo humano Que é a pele Na sua massa cefálica Inevitavelmente Você vai morrer Porque os órgãos vitais Não são o que você vê Os órgãos vitais São os que você Não vê Se você pegar a agulha E abrir minha caixa Toráxica E furar a mesma Enfim Pegar a mesma agulha Que furou os olhos E furar o meu coração Inevitavelmente eu vou morrer Porque é óbvio Que o coração É um órgão vital E eu sinto em falar isso Confiadamente no espírito Há muitos jovens aqui Belos, cara Olha para o seu lado Só tem gente bela Nós somos a geração mais bela Que produz a produção mais feia Nos relacionamos com a tela auto-relusiva E somos impotentes na arte de olhar nos olhos Somos íntimos Nos relacionamos com letrinha Somos íntimos com a máquina Mas quando estamos diante de um outro ser humano Nos intimidamos E Charles Chaplin diz Não sois máquinas Homens és quem sois Eu vejo Jesus devolvendo A sensibilidade A noite eu vou concluir essa mensagem Mas eu vejo Jesus Repreendendo Epitáfios Seu 2018 Não será a sua sepultura Seu 2018 Não será A falência Múltipla Das suas emoções Eu vejo Jesus Eu vejo Jesus curando Pessoas de profundos abismos emocionais Nessa tarde, cara O Espírito do Senhor Entra nesse auditório Nesse exato momento Algumas pessoas vão começar A chorar profundamente O Senhor Começa a desentulhar Sua alma Eu vejo Jesus 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 Obrigado.